Atenção Pineiro, é hoje, é hoje, grande cruzada evangelística, resgatando vidas para Cristo. É hoje, sábado dia 18, com a presença confirmada da missionária Dina Gomes, pregando a palavra de Deus. E ainda, cantores locais, teremos praça de alimentação e grande bazar, com roupas a partir de 5 reais. Eu falei, você vai comprar roupas por apenas 5 reais. É hoje, grande cruzada evangelística, resgatando vidas para Cristo, na Praça da Bíblia, no bairro João Castelo. Realização, Igreja Assembleia de Deus, Monte das Oliveiras, Organização, Pastor Abraão Filho. Apoio, Lojas Rosas de Saron e Agência BTV.